Olá galera, sou o Fabrício Braz, aqui do Memória de Locadora, seja bem-vindo ao canal. E hoje eu vou trazer easter eggs que foram polêmicos, sim, vou trazer easter eggs dos jogos de videogame que foram polêmicas em algum momento. E você vai saber quais são eles agora. Mas primeiro, não se esquece de se inscrever no canal se quiser, beleza? Partiu, vamos pro vídeo. E o primeiro easter egg que foi um pouco, como eu posso dizer, polêmico, foi o programador revoltado que inclui uma festa de homens semi-nus no simulador de voo. Sim, o jogo que eu tô falando é o Syncopter, que ele é do mesmo criador do The Sync, Syncopter foi lançado em 1996. Quando você completava uma missão em Syncopter, o jogo colocava algumas mulheres de biquíni dançando ao redor do seu helicópter, porque naquela época isso era uma coisa que podia ser feito, que não era levado de jeito nenhum pro lado mau, apesar de ser uma coisa horrível e uma coisa de sexualização total e machismo, se você parar pra pensar. Só que o programador, né, serve, querendo semear discórdia na coisa toda, programou também a aparição de homens de sunga nessas vitórias. Os homens deveriam aparecer apenas em algumas datas específicas, como o aniversário de serve em as sextas-feiras 13, por exemplo. Mas por um bug, eles começaram a aparecer bastante, volta e meia, após realizar alguma missão dentro do jogo de helicóptero. Isso é muito estranho, mas sim, teve essa polêmica nesse jogo. Agora vamos para o próximo easter egg de polêmica aqui no canal. E a EA que foi obrigada a fazer recalce em recolher 100 mil jogos por causa de um vídeo escondido. Se você colocasse o jogo, né, o CD do jogo do Tiger Woods 99, que é um jogo de golfe, você encontraria, né, se você colocasse o CD no PC, você encontraria ali vários arquivos listados e o item chamado ZZDummy.net, que nada mais era que um vídeo com curta-metragem que iniciou a franquia de softpack. O que é que tem a ver o softpack com jogos de golfe? Nada. A história que corre na internet é que o vídeo foi inserido apenas para ocupar espaços vazios dentro do jogo. O que isso tinha a ver com o modo como os consoles liam os discos, né, ele tinha que estar completinho para serem lidos. Os dados gravados mais perto do buraco central eram lidos mais rápido, enquanto os que estavam na borda do CD demoravam mais. Por isso, os programadores deixavam as partes importantes perto do buraco do CD e colocavam os dados dummy nas áreas da borda. Ou pode ter sido tudo uma piada proposital, ninguém sabe, né, de verdade. O problema é que a classificação indicativa do jogo era E, que é liberado para todas as idades, sendo que o curta-metragem tinha violência e linguagem vulgar. Electronic Arts, provavelmente querendo evitar polêmicas com criancinhas impressionadas, resolveu fazer um recal do jogo e substituir as primeiras 100 mil cópias da versão do Game de Play 1, pagando bem caro pelo erro. E aí, em 2009, Woods foi exposto na mídia por trair a esposa, né, o jogador Tiger Woods foi exposto na mídia por trair a esposa múltiplas vezes, o que aconteceu, com certeza, pegou muito pior para as criancinhas do que um vídeo vazado dentro do jogo, que era dificílimo de você assistir somente se colocasse no computador. Mas tudo bem, isso é outra época, ninguém sabia que isso ia acontecer, mas esse é mais um dos easter eggs polêmicos aqui que a gente está te trazendo hoje. Vamos para o próximo. O próximo é bem interessante, cara. O design ficou revoltado com o chefe e no jogo Gex, né, Gex, que é aquela lagartixa, eu ia dizer lagartixa, lagartixa, e pede para os jogadores ligarem para o chefe. Mas sim, o cara inseriu o número do telefone, cara. A melhor parte deste easter egg é que ele está relatado em um poste criado em abril de 1997 por um dos programadores do jogo. Basicamente, a produção do Gex, um jogo Crystal Dynamics, que saiu em 1995 para 3DO, foi bem conturbado. A empresa queria um jogo e mascote forte, né, ele queria esse mascote dessa lagartixa para competir com Mario e Sonic, mas a equipe, o orçamento e o prazo eram pequenos demais. No final, a equipe estava se matando, como acontece muito, ou acontecia muito antigamente. Isso acontece até hoje em dia com o CGI dos filmes aí da Marvel, porque tem muita polêmica que a galera fala muito isso, né. Só que o seguinte, Greg conta que certo dia o design principal, Just Nor, chegou ao estúdio e descobriu que uma das fases que ele havia trabalhado havia sido encurtada para eliminar as partes que tinham bugs. O cara ficou putaço da vida com a mudança e recolocou a fase no jogo secretamente de forma inacessível pelo gameplay normal. Ele também programou no jogo uma mensagem que aparecia em certo ponto com instruções para acessar a fase secreta. Se você entrasse na tal fase do Gex e conseguisse terminá-la, aparecia uma mensagem mais ou menos assim, segundo um poste, né. Você não achou que essa fase tinha uns trechos legais nela? Essa fase foi cortada porque a empresa não colocou você, o cliente, em primeiro lugar. Eu só queria fazer mais dinheiro. Ligue para Madeleine Canella no número tal, 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 né. O número eu não vou expor aqui. E fala o que você pensa. E o que eu penso também. Canepa era chefe de desenvolvimento do produto e o número do telefone colocado do texto era seu número real, sim. Para a infelicidade desse programador, os testadores descobriram o easter egg e ele foi removido deixando para a eternidade apenas essa história. Na verdade, esse seria um incrível easter egg e um jeito muito horrível de se vingar do chefe por causa de uma fase do jogo, né. Infelizmente, ele não saiu, que seria legal de você ver isso nos jogos até hoje. Imagina isso estar lá salvo no seu jogo para você ver isso quando quiser. Seria interessante mesmo. O meu saudoso Dreamcast, um dos videogames mais incríveis que eu já tive na vida, teve um easter egg que foi bem estranho e bem polêmico. O jogo segue Smash Pack, né, que é uma coletânea de vários jogos do Mega Drive, teve um problema. Mas não foi só. O grupo também anunciou que Smash Pack era feito a partir de um emulador de Mega Drive. Sim, o cara disse que o Smash Pack era feito dentro de um emulador que rodava no GD do Dreamcast e que rodava os jogos desse pack, né. Seguindo algumas regras, você podia queimar qualquer ROM de qualquer jogo de Mega Drive em um CD e rodá-lo no Dreamcast, a partir desse emulador que estava nesse jogo Smash Pack Vol. 1. Isso basicamente significava uma retrocompatibilidade pirata entre os dois consoles da SEGA. Sim, o Dreamcast rodando Mega Drive nativo através desse emulador que estava nesse Smash Pack, né. Quando tudo foi anunciado, né, quando esse hack, o Axelon, anunciou isso ao mundo, havia um recado no final da mensagem. Saudações ao tio Sonic pela ajuda. E você sabe por que que tinha essa mensagem? Saudações ao tio Sonic pela ajuda, quando o cara mostrou que dava pra fazer isso, queimar qualquer CD. Queimar CD é gravar, né, o CD, no caso, com ROMs de Mega Drive. Na época, ninguém prestou muita atenção, né, mas anos depois, dois jogadores descobriram entre os arquivos do Smash Pack, havia um arquivo chamado echelon.test, que continha instruções para os piratas fazerem o que fizeram. Isso mesmo. Alguém dentro da SEGA vazou essas informações para o hack usando o próprio jogo. No final desse arquivo, havia de texto, né, que ensinava como fazer isso. Ele colocou, e não se esqueçam de mandar saudações ao tio Sonic. Pois é, quem diria que o programador principal de Smash Pack nos Estados Unidos fez isso e colocou dentro desse CD. O que deu uma vida útil, né, aí, bastante pro Dreamcast, mas talvez o cara soubesse que o Dreamcast estava fadado a morrer e deixou isso aí pra galera poder se divertir no videogame por muito mais tempo. Eu acho legal, eu não sabia disso quando eu tinha o Dreamcast, então eu tinha feito muitos, muitos CDs de ROM de Mega Drive para o meu Dreamcast, né. Você que não sabe, Dreamcast foi um dos videogames mais fáceis de piratear de todos os tempos. Você não precisa de nada, meu querido. É só um programa mesmo que você bota dentro da mídia quando você vai gravar e tchapum, acabou. Jogo pirata. Infelizmente, a SEGA tentou de todas as maneiras, mas depois disso nunca mais vimos nenhum videogame da SEGA novo. E o mistério, né, e o último easter egg que eu trago aqui é o mistério frustrante, né, dos ovos e da chave no Banjo-Kazooie. Se você coletasse todos os itens colecionáveis de Banjo-Kazooie e vencesse o jogo, o vídeo do final mostrava alguns itens secretos escondidos nas fases que você até então não tinha como saber que estavam ali. Esses itens eram seis ovos misteriosos e uma chave. Intrigados com essa mensagem, alguns jogadores passaram a se dedicar a encontrar esse item. Um grupo chamado Harry Witch Project conseguiu descobrir, utilizando alguns cheats, que você podia acessar os itens de forma legal. Coletando todos, você desbloqueava uma nova tela no menu inicial que se chamava Stop and Drop. E o que tinha essa tela, o que é que essa tela fazia? Nada. Você simplesmente não ganhava nada por fazer tudo isso. Os fãs, né, especularam que se tratava de uma coisa ligada ao hot-swapping, jargão inglês para quando você troca de cartucho com o console ligado. Mas a Harry, desenvolvedora de Banjo-Kazooie, simplesmente se recusava a falar sobre o assunto, mesmo recebendo milhares de e-mails perguntando. A própria Nintendo admitiu em um comunicado que o menu secreto existia, mas que ele não fazia nada. Mas só em 2004 veio a resposta. O menu Stop and Drop seria originalmente uma forma de conectar Banjo-Kazooie com a sua sequência Banjo-Tui. Coletando os ovos no primeiro jogo, você poderia fazer o eclodir no segundo e obter Mega Glow Balls, os quais poderiam ser usados em Tui para criar transformações nos personagens. Só que esse recurso dependia de uma falha de hardware do Nintendo 64, que foi consertada entre os lançamentos dos dois jogos. Antes do conserto, você tinha 10 segundos para trocar os cartuchos. Depois disso, depois que foi consertado, você só tinha 1 segundo se tornando a façanha impossível. Por isso, tudo que era referente ao Stop and Drop foi cancelado e os ovos foram inseridos dentro da própria jogabilidade de Banjo-Tui. E os fãs passaram anos e anos tentando decifrar o mistério do Banjo-Kazooie, que não levou a nada. Mas essa história é interessante, porque seria também uma forma interessante de ver como fazer essa junção do primeiro jogo com o segundo. E eu achei isso bem legal. Infelizmente, não saiu. E aí, você sabia desses easter eggs polêmicos nos jogos? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui se você conhece mais algum easter egg polêmico, porque eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, beleza? Eu sou o Fabrício Braz e até o próximo vídeo aqui no Memória de Locadora. Valeu, pessoal!